Olá pessoal, uma excelente quarta-feira, passando para avisar que o edital do concurso da Brigada Militar do Rio Grande do Sul foi publicado com 4 mil vagas para o cargo de soldado. A exigência é nível médio de escolaridade e o salário inicial é de 4.689 reais. As inscrições podem ser feitas a partir da próxima terça-feira, dia 30 de novembro, até o dia 30 de dezembro pelo site da banca organizadora, que é a Fundatec. A aplicação das provas está prevista para o dia 30 de janeiro de 2022, então se você quiser mais detalhes sobre essa notícia, eu deixei o link do nosso blog aqui na descrição e se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos concursos, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até mais!